Houve um dia antes dessa cerimônia, em que ele não estava, o Artiga não estava lá no edifício da FAO, no prédio da FAO, em que, num debate grande da SBPC, havia um pôr de sol e o sol estava se pondo lá e o edifício ia crescendo, ia mudando de cores, já eram umas 5 horas da tarde, estávamos numa mesa e o Darcy Ribeiro fez uma daquelas frases fantásticas dele, olha, essa iluminação, esse sol aqui no prédio da FAO, só mesmo Vila Nova Artigas para trazer esse sol assim para a FAO. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí